Fala galerinha, bem-vindo aqui ao canal do Raposo, mais uma peça que chegou aqui, a gente tem que continuar com as dicas para os meninos pessoal, enfim, o assunto que eu sempre faço aqui, falo sobre esses aparelhos aqui, agora estou com esse Motorola Andy, olha como é que ele é bonito, tela curvada, lindo, entendeu? Vocês aí que estão perdendo a cabeça aqui com esse botãozinho aqui, que não consegue voltar, que não consegue ir por lado, só arrasta para cima e não vai, não tem os botões de voltar, então como fazer esses botões, três botões virtual que voltaram a funcionar e vocês utilizarem o aparelho da melhor forma possível, entendeu? Então vou mostrar aqui o aparelho aqui, para dizer que eu não estou repetindo o aparelho aqui, agora é sobre o Motorola Andy, entendeu? Então vamos lá, voltar os três botões configurados, navegação por gestos, então para fazer os botões virtual vocês vão arrastar para cima, que não tem como arrastar para o lado, vocês vão tocar aqui na configuração, na engrenagem, toca na engrenagem, configuração, chegou aqui vocês vão rolar as maracutaia, rolaram, e vão aqui, toca em sistema, toca aqui, toca aqui, aqui vocês vão na opção gestos, toca aqui, e aqui vocês vão escolher a segunda opção aqui, navegação no sistema, navegação por gestos, foca a câmera, e vão tocar, e aqui vocês já visualizam as opções dos três botões, toca aqui, os botões vão voltar, pronto, acabou, já pode voltar, já tem tela de sobreposição, sobreposição, e está aí, os botões voltando a funcionar, bem bonito e gostoso, estamos juntos, e é nós, até o próximo vídeo pessoal, estamos juntos!